Olá, galerinha, nono ano, tudo bem, gente? Vamos continuar? Vamos lá! A gente parou aí, né, nesse texto desse meninozinho, desse boy, né, que ele queria ser um drummer, yeah? Isso mesmo, ele queria ser um baterista e tinha muitos planos e sonhos, enfim, nós falamos já sobre esse texto na aula passada, né, e eu deixei que vocês fizessem, né, as atividades. Então, a question one, né, vocês iriam olhar exatamente aí no texto e responder essas questions. Nós temos aí, e das respostas, né, short answers, yes, respostas curtas. Ou você vai colocar yes, he wasn't, ou yes, he was, ou você vai colocar no, né, no, he wasn't no caso, ok? Então, vamos lá! Na número item A, nós temos aí, né, a pergunta. Quando ele tinha dois anos, né, o que ele ganhou? Quando ele ganhou a sua primeira bateria? Quando ele ganhou a primeira bateria? Aí, a gente pode colocar, tá aqui, nós encontramos no texto, a resposta, ó. He got his first drum set at 24 months. Quando ele tinha 24 meses, ou seja, dois anos de idade. Letra B. Ele começou a andar antes de tocar bateria? Aí, você também vai responder, né, yes, no caso, a resposta do item A é, yes, he was, né, yes, do item A. Eu só mostrei aqui, né, mas o item A, yes, he was, tá? Do B. No B, você vai colocar no, he didn't. Por quê? No, he, didn't. Ok? Olha só. Ele começou a tocar, né, antes de andar. Ok? C. A mãe dele achou que ele seria baterista? Yes. She did. Yeah? Yes. She did. Achou. Se nós estamos falando do passado, por isso que eu estou colocando o did. Na letra D. Os músicos mais velhos apreciavam o talento dele? Yes. They do. Yes. Eles, né, do. Ok? E na letra E, né, nós temos aí, ele se preocupou com as crianças, né, ele ficou preocupado com as crianças de todo o mundo. Yes, he is. Letra E. Yes. He is. Ok, gente? Então, essas são as respostas das questions. E eu marquei aqui no texto para vocês verem quais são. Tá certo? Página 320. Nós tínhamos que classificar, né, as palavras em nouns, adjectives, verbs e tapes of music. Ok? Então, vamos lá. Nesse caso, a gente tem aqui, nouns, né? Eu vou colocar aqui relacionado bem bonitinho para vocês. Já, já, tá? Eu coloco e especifico a página. Vamos para frente. Na mesma página 320, vamos para interaction. Interaction. Que interaction são perguntas sobre vocês, tá? Yourself. Então, responda as questões de acordo com o que você pensa. Ok? Aí nós temos aí, ó. Nesse caso, né? Qual o seu... Qual o seu tipo de música, né? Favorito. Aí você coloca lá. Baseado no que nós já vimos, os tipos musicais, né? Você coloca. Ok? B. Liste três músicas suas. Que você gosta, né? Três músicas favoritas, tá? C. Você pode... Na letra C, seus gostos musicais mudaram com o tempo? Quando você era criança, bem criancinha, você gostava de um tipo musical? E quando você cresceu, o seu tipo musical mudou? Responde aí. Letra D. Você baixa a música e quando está estudando, você escuta a música, né? Quando você está estudando, responde aí. Ok? Então, a questão dois, né? Não tem como a gente fazer, porque a questão dois é mais complicada. Era preciso a gente estar em sala. Ok? Aí a gente pode passar direto para a página 321, que é exatamente... Tem aí as palavras, né? Que vocês estão vendo aí as pessoas. Cada pessoa dessa está num tipo musical. Num tipo... Utilizando um instrumento musical diferente, tá? Nós temos aí as palavras do grupo de dados, ó. Acoustic, guitar, drums, electric guitar, né? Float, keyboard, piano e violino, tá? Então, baseado nessas palavras aqui, nós vamos completar essas questions, tá? Da letra A até a letra G. Aí nós temos aí, ó. Colocar, né? Que Steve's... No caso aí, Steve, né? Vai, toca, né? O quê? O quê que ele está tocando? Play, electric, guitar, yeah? Electric, guitar. Ok? Letra B. O quê que ele está tocando aí? Drones. Vocês nem precisam, né? Saber exatamente o que se fala no enunciado. Se nós já estamos vendo as pictures, yes? Essa estratégia de leitura, ela é chamada de scan, tá? Eu acho que nós já falamos sobre isso. Na letra C, nós temos aí... Que tipo de instrumento temos aí? Acoustic. Olha só como esse daí é uma acoustic guitar, yeah? É só você prestar atenção... E você vai ver que é uma guitarra acústica. Alright? Na letra D, nós temos o piano do Elton John, yes? Isso. Na letra E, nós temos aí o keyboard. Olha a diferença entre o piano e o teclado, né? Alright. Aí embaixo, nós temos o violino e temos a flauta. No caso da letra F, nós temos o violino e o último temos a flauta. Yes? Tá aí, ó. Enumeramos, tá? Agora vamos colocar... O último é a flauta. Coloquem aí. Página 322. Vamos lá. Nós temos aí, na 322, falamos aqui, ó. In time, né? O artigo definido, the, é usado antes de instrumentos musicais. Como, for example... I can play the piano very well. Ou seja, eu posso tocar piano muito bem. Pete plays the saxophone, tá? Pete toca saxophone, ok? Só para dizer a vocês que nós utilizamos esse artigo definido antes de instrumentos musicais. Sempre que a gente for formar a frase, tá lá o instrumento musical. Então, vamos lá? Continuando aí, né? Nós temos aí, também, aqui, ó, nesse caso, né? Classifique, né? Os instrumentos musicais nos três tipos. Percussão. Vocês lembram? Quais são esses aí? Percussão, wind e shrank. Yes? Vamos lá. Então, se nós temos... Nós podemos colocar aqui... Vamos começar, né? Pela drums. Ok? O keyboard. O keyboard. E o piano. Boa? É? É isso mesmo. E aqui, nós temos a flauta. Lembram que aqui é de sopro, né? Harmônica. Harmônica. E o saxofone. Yes? E este é exatamente de corda, que é o Acoustic Guitar. Temos a Electric Guitar, né? E temos, também, né? O keyboard, que também é um instrumento de corda. Vocês sabem? É só olhar como é... O que fica por baixo das teclas, que vocês vão ver que são cordas. Ok, gente? Ok? Então, essas são as respostas, tá? Da nossa terceira question. Ok? Vamos lá. Vamos adiante. Você pode olhar também, essa questão 2, ela foi marcada na página 321. Vocês perceberam que na 321, aonde tem o Dan, está circulado de vermelho? Então, foi isso que a questão 2 pediu, está certo? E nós já classificamos, agora. Ele pediu que você ouvisse, né? Fizeram esse? Vocês estão tendo dificuldade de ouvir os áudios? Se tiver, a gente resolve o problema, tá? Não tem nenhum problema. Eu vou colocar, fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui as palavras para vocês, tá? Para a gente fechar aqui essas páginas. E já já eu volto, já com tudo aqui na lousa. Só um minutinho. Let's go? Vamos lá? Então, na nossa página 320, está aqui, ó. Os nouns, os adjectives, os verbs e os tapes of music, ok? Então, está aqui para vocês, está certo? Vocês estudem isso aqui, porque com certeza que é muito importante no quesito text, ok? E na página 322, que foi outra parte também que a gente tinha que escrever, né? Então, a teacher adiantou. E aqui era um lesson, yes? Vocês tinham que ouvir e escrever o instrumento musical que ouvissem. Então, o nosso primeiro, saxophone, drums, piano, electric, guitar, flout, violin, harmônica, né? Acoustic, guitar e keyboard, yes? Vocês ouviram isso? Digam para mim aí nos grupos de WhatsApp se vocês estão tendo acesso aos áudios direitinho, tá bom? Alright? Ok? Vamos lá. Mas se não tiver com acesso direitinho, não tem problema, tá? Porque a teacher traz para cá e coloca as respostas. Quando nós estivermos em sala, a gente com certeza vai ouvir, tá? Na caixinha, na nossa caixinha, tá bom? Então, vamos para a 325. Nós tínhamos que colocar na 325, utilizando o present perfect continuous, yes? É o que nós estamos vendo agora. Vamos para a nossa grammar, yeah? Let's go! Ai, meu Deus, oh my God, lá vem a teacher com o present perfect dela. Vamos aprender, né, gente? It's very necessary, yes. Ok? A gente pode saber, né? Vamos lá. Então, nós temos, na página 325, a primeira questão da activity. Fill in the blanks, using the verbs given in the present perfect continuous. Vamos completar os espaços, né, utilizando o present perfect continuous. Então, nesse caso. Então, nós vamos colocar, have you been, vamos já entender. Have you been, ok? Doing, que foi o verbo dado. Have you been doing, ok? Então, gente, esse verbozinho aí, né, é o verbo que está sendo dado entre parênteses. O do. Have been, é do present perfect, ok? E o, you, é aqui exatamente porque está dizendo que a sua roupa está toda suja, tá? Então, entenderam? É isso, é por isso que nós colocamos. Have you been doing, tá? Nesse caso. She looks tried. Had, aí o verbo, work. Aí nós temos aí, ó. Ela, no caso. Aí aqui nós temos que usar este daqui, não é? O auxílio. Has, she, been, working. Ok? Porque ela tem trabalhado. Mas ela estava cansada, não é? Então, se I... Ó, I. I, então já sei que eu vou começar com have. Né? I have been reading. Por quê? I have been, present perfect, reading, reading. Continuous. Yeah? Por quê? Nós temos aí, né? Nós temos lido o livro calmamente, não é? E finalizamos. Ok? Letra D. That tape has been lacking. Yes? Lack, lacking. Ok? Aqui, ó. Letra D. Has, has been lacking. Gente, verbos que vocês não conhecem, traduzam, tá? Não deixem de traduzir, para vocês entenderem, tá certo? Não façam aleatório, não façam, tipo, vou fazer aqui, se tiver certo, não é assim. Não é bem assim, tá bom? Procurem saber a tradução das frases, tá bom? Vocês sabem que nem em sala eu faço traduções literais para vocês. Geralmente, eu peço que vocês traduzam tudo. Os textos, enunciados, não é verdade? Então, aqui não será diferente, tá bom? A gente vai fazer tudo aqui, mas vocês vão traduzir para entender direitinho, exatamente. Daddy hasn't. Por quê? Porque aqui dentro do parênteses, eu já disse que eu quero a frase negativa. Então, eu vou botar. Hasn't been. Ó. Hasn't been. In. E qual é o verbo? Drive. Então, vai ficar. Driving. Alright. Letra F. It has been snowing. Has been. Is knowing. Ok? Alright. Ok, gente. Certo? Vamos lá. Próxima question. Nós temos aí a página 326. Na 326, a gente tem exatamente, né? O restante das questões. Observe as figuras, né? E diga o que as pessoas estão fazendo. Então, vamos lá. Nesse caso aí, né? Nós temos aqui uma menina. Ela está segurando uma bola. Então, she... Vocês vão fazer a frase. She has been playing soccer. Yes? She has been player. Player. Playing. Esse é o único verbo, vocês lembram, que não sai o Y para acrescentar ing. Ele permanece, porque é a exceção. Soccer. Ok? É isso. Letra B. Formar as frases utilizando o presence perfect. Olhando as figuras. Letra B. He... O que ele está fazendo? He has been cutting, né? Pilling. Yes? Onions. Então, cortando. Descascando. Ok? Então, nesse caso. Has... Ou melhor. He has been... Aí você pode colocar... Curning. Tá? Ou você pode colocar peeling. Descascando. Ok? Ó, news. Alright? Cebolas. E a C. Nós temos aí. A menina. Que tem aí uma escada. O que será que ela está fazendo? Ela está pintando, né? Painting her room. She has... Pain. Ela está pintando, né? Ela está pintando o quarto dela. A sala. Tá? A sala. Então, vamos lá? Página 326. Na terceira questão. Está aqui, né? As frases. Do item A até o item G. Certo, gente? Lembrando para vocês que... A questão pedia que nós escrevêssemos as frases usando o Present Perfect Continuous. E também, né? Nós observemos aqui no caso, né? As pessoas. Então, eu utilizo o have com... Com I, you, we e they. E eu utilizo o has com... She, he, she e it. No caso aqui, Ana. É ela. Então, observem isso, tá? Aí, observem o uso do being. Que é típico do Present Perfect. Juntamente com o have ou o has. E o continuous, né? O Present Continuous, ok? E continuemos as frases. Ok? Foi isso que eu fiz aí. Na primeira frase diz assim. Léo ligou, né? Para Jenny. Há 10 minutos atrás. Eles ainda não estão no telefone. Certo? Então, foi isso que eu coloquei aqui, ó. Eles, no caso. Eles têm conversado no telefone por 10 minutos. No caso. Tá ali, ó. Eles têm conversado no telefone por 10 minutos. Se tá dizendo aí, né? Que ele ligou para ela. Há 10 minutos atrás. E diz que ela ainda não saiu do telefone. Então, tem 10 minutos que eles estão falando. Ok? É exatamente isso. E as demais questions. Observem as frases, tá bom? Não tem diferença do que nós já fizemos muitas vezes. Tá certo? Então, elas todas estão voltadas para isso. Tá aqui, ó. O verbo, tá? No present continuous. Aí, o uso do have e do has. Combine, tá? E o restante da frase. Então, tudo é do mesmo jeito. Tá certo? Por que tanta escrita? Por que tantas frases? Para fixar. Ok? Quarta question. Diz assim, ó. Escreva, né? As questões usando as palavras dadas, tá? No present perfect continuous. Vamos lá. Então, a gente tem o seguinte aí. Aí, o seguinte. Por que ela está com tanta raiva? Né? Aí, a palavra que tem aí é esperar, né? Por você, duas horas. Dentro do parêntese. Aí, o que é que nós fizemos? Because. Vocês sabem que esse because é o porquê quando a gente vai responder. Because she's been waiting for you since two o'clock. Ela está esperando por você desde duas horas, né? Em duas horas que ela está esperando. Então, por isso que ela está chateada. Com raiva. Na B. Do mesmo jeito. Because I haven't been eating all day. Certo? C. Because they've been working since 7 a.m. Observem o uso, né? Das pessoas. Do present perfect. Tá? E do continuous. Alright? D. Because he's been listening to music for half an hour. Tá? Por meia hora estava ouvindo música. Tá bom, gente? Então, é isso aí. Na quinta question. Nós temos aqui. Certo? Da página 327. Reescreva as frases utilizando o present perfect continuous. E o uso do since e do for. Né? Foi o que pediu aí. Pra gente também colocar o since e o for aí. Então, na primeira questão, né? Letra A. I have been living here for five years. Né? Eu tenho vivido aqui por cinco anos. B. She has been playing volleyball there since Julie. Né? Ela tem jogado vôleibol, né? Desde julho. Ok? Letra C. He has been teaching since 2007. Ok? Então, ela tem sido professora. Ela é professora desde 2007. Ele, no caso. Né? I'm sorry. Ele. E a sexta questão pedia o seguinte. Fill in the blanks using the present perfect or present perfect continuous. Né? Ou um ou outro, tá? Ou você vai usar apenas o have e o has been. Ou você vai usar o have, has been. E o verbo no gerúndio, que é o continuous. Yes? Então, sabendo disso, nós temos aí a primeira frase. que diz o seguinte. É... I discard two years. Né? For two years. Então, eu posso, de primeira, have had. Sem problema algum. Ter tido. Né? Ter tido. Eu have, had, this car, né? B. It always, né? I wonder when it all, it all stopped. Rain. Eu me pergunto quando vou parar. Né? Então, no caso. Has been rain. Jack, sick this week. Né? E o verbo é o be. Então, no caso. Vai ficar. Has been. O de has been. É, have been starting. Ok? E a parte da interaction. Aí, nós temos, né? É, que você tem que fazer com um amigo. Pode ser com um familiar. No problem. Tá? Mas você vai perguntar pra eles essas perguntas aí, tá? É, encontre pessoas que têm, né? Tocado um instrumento musical. Né? Que as pessoas têm tocado um instrumento musical por pelo menos um ano. Na B. Tem se sentido bem esta semana. Tá? Na C. Tem andado de bicicleta para a escola esta semana. Vocês estão percebendo que são atitudes que podem mudar. Ajudar a mudar o mundo. A mudar as coisas, não é? D. Tem feito muitas lições de casa esta semana. E. Tem navegado na net esta semana. F. Tem estudado inglês por mais de dois anos. G. Tem assistido a mesma série de TV por semana. Né? Então, são atitudes, tá? Vocês vão fazer, ó. Friend's name. Colocar o nome, né? Do amigo que você está falando. Você vai colocar o nome dele aí. Tá? De quem você fez perguntas. De quem você sabe que tem essas habilidades. Então, você vai colocar lá. Tá bom? Finished? Ok? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Como é que ficou? Na página 328, né? Também era pessoal, tá? Vocês iriam, no caso, produzir um evento. Que produção é essa, né? Você vai imaginar que você trabalha para uma empresa de marketing, tá? E sua equipe deve criar um cartaz de propaganda para um concerto ou um festival. Aí, você vai apresentar o evento à turma para convencê-los a ir. Portanto, o evento deve ser interessante e atraente, tá? Depois de decidir o evento, né? Dizer o tipo do evento que você vai fazer. Determine como você irá realizar a tarefa. Organize suas ideias. Então, o que é que vocês vão fazer? Do mesmo jeito que nós vimos aí, né? A parte de como você pode organizar um evento, fazer um marketing legal, tá certo? Façam a produção de vocês. Vocês podem realizar isso aí mesmo no livro. Ocupando esses espaços, respondendo as questões, tá? A primeira questão aí tem name of the event, né? O nome do evento, tá? The people whose goal there will be able to. As pessoas que irão, né? Serão cartazes de quê, né? Então, você tem que dizer que tipo de pessoa, para que tipo de pessoa é voltado aquilo ali. Quem que vai, né? Quem irá para esse evento, tá bom? Dê detalhes, preço, local. Diga as atrações que vai haver, tá? Use todo esse espaço para executar esta atividade. Então, além de vocês descreverem, vocês ainda podem, dentro desse quadrinho aí, produzir, fazer bem bonito. Estão vendo a imagenzinha que tem lá em cima, do Central Park? Então, vão fazer semelhante a isso, tá? Vocês podem criar o caractere de vocês. Ok, gente? Alright? Então, finalizamos aqui mais uma aulinha, tá bom? Esperando vocês na nossa próxima aula para avançarmos nos nossos conteúdos. Bye, bye!